O primeiro turno é para a gente votar naquilo que está mais próximo do nosso pensamento político. O primeiro turno é lugar de voto útil. Então, assim, aí é uma conclamação que eu estou fazendo. Para que as pessoas usem o primeiro turno para forçar um debate político que é necessário. Quer dizer, imagina, a preço de hoje é uma campanha destituída de debate sobre o futuro do Brasil. O que é muito ruim numa quadra como essa, quando nós precisamos que a disputa eleitoral no Brasil sinalize em relação aos caminhos que nós vamos trilhar nos próximos anos.